Chegamos, tá absurdo Não Foda Não quis mostrar aí com detalhes o físico do Ramon Vai ter momento certo pra isso, mas uma coisa é fato Já superamos o físico do Mr. Olimpio O físico do Mr. Olimpio já foi superado Então vocês esperem a melhor versão da vida do Ramon, filho O que é isso? O que é isso?